E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para o segundo vídeo da história do Pokémon TCG Dessa vez trazendo a segunda geração no continente de Joto É um mundo novo de aventuras Essa música era boa demais, agora sim com as versões sinais de Chikorita, Sindacril e Totodile A gente também tinha ali uma versão da Lugia, esse bloco que se chamaria Neo E o começo, a primeira expansão deles acabou ganhando o nome de expansão Neo Genesis Um bom começo Aqui é importante lembrar que nessa época a Pokémon Company encarava a época de Gold Silver como a época final Então eles queriam dar um super acabamento, um super sentido a tudo E na coleção do Pokémon TCG não era muito diferente O Sr. Ishihara só estava muito equivocado achando que ele ia acabar com o Pokémon nessa segunda geração E depois ia poder saindo aí, reproduzindo, fazendo outro tipo de jogo Ah rapaz, Pokémon ia se tornar a maior franquia geek de todos os tempos Então toda a pegada da segunda geração foi feita para ser aquele auge de uma franquia Vocês vão observar que especialmente durante essa fase da geração Essas coleções Neo têm esse lance de superar, de ser o auge De sempre quebrar as expectativas e ser mais forte do que as anteriores Lançada no Japão em 99 e um ano depois nos Estados Unidos em 2000 A Neo Genesis tinha 111 cartas no Japão e aqui para o TCG trouxe as novas energias metálicas e noturnas Também apresentou os Pokémon Baby e as cartas do tipo ferramenta Que eram basicamente os itens que você podia colocar no Pokémon para imitar um pouco ali o videogame Esse tipo de mudança já dava para simbolizar aí esse novo né O pessoal deu uma estranhada nesse novo layout de cartas E a gente também teve uma arte que teve que ser trocada aí por ser considerado impróprio para o frágil ocidente A gente tinha uma carta do Sentry, do Mumu Milk, onde ele estava ali mamando como se fosse numa teta de vaca o leite Quem diria hein, que coisa imprópria E aí trocaram na versão do ocidente por várias latas de leite Essa coleção tem duas situações inusitadas A primeira é que o símbolo da coleção era representada por duas estrelas Então algumas pessoas achavam que essas cartas eram mais raras E lá no Japão as cartas mais raras elas já tinham uma estrela branca E na carta preta dos Pokémon do tipo Dark acabou que ganhou também uma estrela branca nas cartas raras Só que elas eram raras, normais e não super raras como algumas pessoas acabaram achando Esse daí é aquele tipo de problema né Que 2000, 2001 basicamente a internet era mato né Hoje em dia sai uma notícia, 10 minutos depois ela está traduzida 5 minutos depois já está no mundo todo Ou menos A segunda expansão foi a Neo Discovery Seguindo um pouco a ideia da expansão fóssil da primeira geração Essa expansão focava nas ruínas de Alf Local onde você conseguia capturar todas as letras dos Unou A expansão foi lançada em julho de 2000 no Japão E depois de praticamente um ano em 2001 nos Estados Unidos Já que falamos do Unou Os disponíveis nas cartas dessa coleção eram o A, D, F, M, N, U, E, I, I, O Em ordem numérica Além da parede das ruínas e a arca de energias né No inglês Ruin Wall e Energy Arc Como sempre a coleção americana ela era inchada pelas holos japonesas né Virarem não holas no ocidente Mas estranhamente Bedrill e Butterfree que são holográficas no Japão Foram lançadas apenas de forma normal Ou seja, não há holográfica dessas duas cartas na versão ocidental Lembram do Dark Ritual na expansão Team Rocket? Então ele acabou saindo aqui A carta foi criada pela Wizards Mas ainda não tinha chegado no Japão Chegou pela primeira vez Continuando a série Neo Temos agora a Neo Revelation Suas 57 cartas saíram no Japão em 2000 Enquanto nos Estados Unidos foi ali um ano depois Como sempre Com 66 cartas A Neo Genesis introduzia os iniciais de Jota A Neo Discovery focava nas ruínas de Alf Neo Revelations trazia os lendários da região Mais ou menos ali né O Lugia já havia saído Só que agora traziam todos e completava a Pokédex de Joto no Pokémon TCG Com todos os Pokémons já devidamente na sua versão de carta Chegou a hora de Raikou, Entei, Suikune e Ho-Oh Além de uma nova carta do Lugia Chegaram e o nível da coleção meio que chegou a aumentar competitivamente Chegaram também mais alguns Unos As letras B, Y e K Além disso, as duas cartas raras secretas dessa coleção O Gyarados e o Magikarp foram os primeiros Pokémon Shiny ou Shining Que é o termo oficial dentro do Pokémon TCG Que futuramente seria traduzido oficialmente para Luminescente Basicamente o Gyarados né Que é aquele Gyarados vermelho Era o primeiro Pokémon Shiny de muita gente Porque você capturava ele lá no meio do laguinho né No Pokémon Gold Silver, Cristal também Então acabou que teve esse lance junto com o TCG aí Tínhamos Magikarp e Gyarados Essa coleção foi a primeira também que trouxe um baita chamativo Para o pessoal da coleção Que acabou importando muitas cartas Essa carta chegou a custar 250, 300 dólares E isso na época era muito dinheiro Do pessoal já comprando essas versões japonesas Com medo talvez dela não vir na versão ocidental Era uma carta muito, muito rara A gente sabe que os Boosters japoneses Têm uma tendência de vir um pouco mais de cartas holográficas E na época a proporção ali feita era que de 300 Boosters Um Booster apenas vinha com ou Shiny Magikarp ou Shiny Gyarados Então era muito raro mesmo Fechando a série Neo, mas não a segunda geração Essa daí vai acabar tendo meio que dois blocos dentro do TCG A gente tem a expansão Neo Destiny Com 113 cartas tanto no Japão quanto no Ocidente A primeira vez aí igualzinho Só fazendo uma tradução Essa coleção gira ao redor do conceito de Pokémon iluminado e sombrio É uma tradução livre para Light Dark Pokémon E isso gerou muitas confusões na galera do videogame na época Como o Dark é um tipo nos jogos Mas no TCG era meio que o Darkness As pessoas achavam muito que futuramente O videogame estava tendo um spoiler que a gente ia ter um tipo Light Lightness Ou talvez Luz Que talvez ele flertaria um pouco com o tipo Fada que ia chegar futuramente Mas acabou não acontecendo nada disso Os Pokémon Light era só no TCG mesmo De acordo com a história da expansão O Pokémon poderia transceder a um estado iluminado Caso fosse muito bem tratado pelo seu treinador Assim como afundaria em trevas ao ser maltratado Os Pokémon Dark apareceram pela primeira vez na expansão Rocket E em geral eles são ligados à equipe criada por Giovanni Essa coleção adiciona novos Pokémon em sua cor alternativa Basicamente o Shines A gente tinha o Shining Celebi Charizard Cabotops Mewtwo Noctow Raichu Steelix E Tiranitar E aqui a gente começava até aquelas cartas com um tratamento finalizado ali de textura Coisas bem bonitas Aquilo que você olhava e ficava namorando a carta mesmo Dava gosto de colecionar Além de quase completar ali o alfabeto do Zunou Os únicos Zunou que ficaram faltando foram o J e R Que saíram como cartas promocionais no Japão Essas duas cartas vieram a aparecer muito tempo depois O Unou J é como o promo do DVD e VHS Que é aquelas fitas antigassas viu gente Videocassete Vai ter muita gente aqui que não faz a menor ideia do que é isso Ela vinha junto com o filme O Feitiço do Zunou Que é o filme do Entei Tá tudo bem agora Enquanto que o R ficou esperando muito tempo pra ser lançado por aqui Apenas 3 anos depois Lá na coleção X Forças Ocultas que já era na terceira geração Com o fim da série Neo A Wizards decidiu arriscar novamente a relançar as cartas da primeira coleção Mas como o Base Set 2 não foi muito popular Não tinha muito motivo de você comprar essa coleção Eles relançaram o Base Set 3 como Legendary Collection Ou coleção lendária Numa tradução aí do português direto Onde tinha 110 cartas e ela era completamente maluca pra colecionador Pra quem tava começando a jogar Ela tinha um lance de que no booster vinha cartas do mesmo tipo Facilitando a linha de evolução E torneios selados Que já era algo que a Wizards prezava ali Tentando trazer pro Pokémon Algo que ela já fazia dentro do Magic the Gathering Surpreendentemente essa coleção se tornou uma das mais vendidas da história Além de trazer de volta para o jogo vários Pokémon conhecidos Ela foi a primeira coleção pensada para o competitivo Além disso a seleção de cartas foi feita pra deixar o jogo um pouco mais equilibrado Então as cartas que eram muito fortes eles acabaram deixando de fora Como por exemplo o Hitmonchan Ou famoso Professor Oak Professor Carvalho Que descartava a mão e comprava 7 novas cartas Antes de falarmos da próxima coleção que o Ocidente viu A gente vai ter que falar de duas coleções que só o Japão viu nessa época A primeira delas é a Pokémon VS Lançada em agosto de 2001 Ela tinha 151 cartas Um número incrível para um set japonês Que normalmente é reduzido porque tem o seu lançamento mensal por lá Ela é considerada como a extensão das expansões Jin Heroes e Jin Challenge Ela traz todos os líderes de ginásio da Elite 4 de Joto E também de Joto Então tinha até algumas conversões ali Spoiler por exemplo Tinha Giovanni, tinha Blue já Entrando ali no lugar do Ginásio de Viridion No lugar do Giovanni E nessa coleção criaram ali a nova condição especial O Queimado E também tinham cartas novas como os TM Que assim como no jogo ensinavam um golpe para o seu Pokémon Nas cartas ela ensinava um novo golpe para a sua carta Essas duas mudanças chegaram para aqui somente no Expedition Base Set A Wizards afirmou oficialmente que não tinha interesse em trazer essa coleção para o Ocidente Porque considerava ela completamente voltada para o público competitivo E ela ainda tinha esse lance de Pokémon, crianças, Pokémon público casual, colecionador e jovens Quando a galera quiser ir para o competitivo eles vão para o Magic the Gather Será? Algumas cartas acabaram saindo em inglês Só que nunca bem que feito pela Wizards Então eram produtos ali duvidosos e randômicos demais Em uma tiragem extremamente pequena Super raras A segunda expansão exclusiva do Japão nessa época foi o Pokémon Web Essa coleção chamava Pokémon Web de internet E era disponível apenas no Pokémon Center 2001, gente Olha que loucura Japoneses já fazendo compras exclusivamente pela internet A galera muito à frente lá mesmo Lançada em outubro de 2001 Ela tinha 48 cartas que eram reprints basicamente do Base Set Jungle, Fossil e Team Rocket E tinha algumas cartas ali promocionais Nessa coleção foi onde os Pokémon Powers foram divididos em Poké Powers e Poké Bodies Essa mudança ia ficar até lá na quinta geração em Black and White, Preto e Branco Onde ia voltar a chamar tudo habilidade Basicamente o Poké Power era uma habilidade que você tinha que declarar Ela ou precisava ser chamada Ou ela entrava em campo e fazia alguma coisa Ou era um Poké Body onde funcionava passivamente Pra quem é dos RPGs aí entende muito bem o que é isso Voltando pro ocidente, chegamos no Expedition Base Set Trazendo cartas do design da E-Series Eles eram assim chamados por serem compatíveis com o dispositivo Ear Reader Que é isso daqui, que basicamente era uma fita Que você colocava no seu slot de Game Boy Advance E você pegava cartas de Pokémon TCG Como esse código que não é bem uma carta Mas passava assim E ele tinha uma leitura Como hoje em dia a gente tem os QR Codes Na época tinha leitura na lateral das cartas Onde tinha informações pra você passar Liberar minigames, joguinhos ou algumas informações Sobre o próprio Pokémon Card Game Com 128 cartas Foi lançada no Japão em dezembro de 2001 Já nos Estados Unidos Ela acabou chegando só em 2002 Uma curiosidade é que a coleção Seria meio que lançada em maio Mas ela foi adiada várias vezes Por conta do lançamento desse aparelhinho aqui Como é que você coloca uma coisa no mercado Que vai ser utilizado com alguma coisa Hoje em dia tudo é smartphone Mas na época Vamos colocar sim E o Reader está nas prateleiras das lojas Então a coleção foi adiada, adiada A mesma coisa aconteceu na Europa O único problema é que a Europa teve a coleção adiada Porém o Reader acabou que nunca foi lançado por lá Essa foi a coleção que trouxe essa divisão Do Poképor e Pokébody para o ocidente E o bússer americano que estava acostumado a vir com 11 cartas Acabou passando a vir com 9 cartas Diante de um direito aí Que eles tinham que pagar Para usar essa tecnologia de leitura O que deixou o produto mais caro Uma forma de reduzir Foi colocando menos cartas Para poder vender pelo mesmo preço A coleção ia chamar New Dimension Mas aí ia ter a sigla dela Any Day E a gente já tinha Neo Discovery Neo Dash Ia ser a terceira coleção E ainda é a segunda geração Os caras acabaram mudando aí Para Expedition Criatividade no nome dessas coleções aí É uma coisa meio que limitada né Não precisa ficar repetindo mesmo A seguir recebemos a coleção Aquapolis Ela saiu no ocidente em janeiro de 2003 E foi a união de duas coleções japonesas Aí começava esse tipo de coisa Coleções sendo lançadas no Japão E juntava para ter uma maior no ocidente As coleções eram The Tao On No Map E Wind From The Sea Que saíram em março e maio Com 182 cartas O número mágico de cartas no total Ela teve uma peculiaridade Que foram as cartas holográficas Terem uma letra H Antes do número Basicamente o H Era para falar H estrela Ou seja É uma rara holográfica E vinham as cartas cristais Ali umas raridades bem malucas Que hoje em dia Quem tem uma dessas cartas Tá com uma graninha bem boa Principalmente se conservou bem Cuidou bem da sua coleção Encerrando a segunda geração Do Pokémon TCG A Era Wizard Recebemos a expansão Skyrad Novamente unindo duas expansões japonesas Split Earth e Mysterious Mountain Lançadas em agosto e outubro Essa expansão chegou no ocidente Em maio de 2003 Com também 182 cartas Essa coleção foi cheia de Últimas coisas Além do que já disse Final de Joto Final da Wizards Ela também foi a última A separar as cartas holográficas Com numeração Então não Agora a carta Se ela é holográfica ou não é holográfica Ela vale o mesmo número Dentro da coleção Essa também foi a última coleção Que vinha o Pokémon Cadabra Explicando um pouco Essa questão do Cadabra Há uma briga judicial Entre o mágico Ilusionista Suposto paranormal Yuri Geller Ele fala que Ele fazia apresentações Também dobrando colheres É basicamente o que o Cadabra faz Mas o Cadabra Ele tinha marcas no corpo Tinha identidade no nome dele Esses símbolos Lembravam as símbolos nazistas E ele não curtia isso Então ele entrou com um processo De 60 milhões de libras Contra a Pokémon Por causa disso O diretor do anime Pokémon Falou que não haveria mais cartas Do Cadabra Até que ele chegasse ao acordo Eles nunca chegaram ao acordo E desde então Nunca mais a gente teve cartas Do Cadabra Quando sai um Alakazan Ou ele é na versão básica Ou eles fizeram mais ou menos ali Como na versão de DP Onde ele tinha o Abra Com uma habilidade maluca Que ele viajava no tempo E já evoluía direto Para o Alakazan Mas também houve Uma primeira vez Em Skyrad Onde eles pegaram Um termo aí Utilizado por fãs Os Evolutions A gente teve um dos decks A gente teve um dos decks Temáticos dessa coleção Levando esse nome De maneira oficial Que é basicamente As evoluções do Eve E um termo criado por fãs E assim fechamos as portas Dessa segunda geração No próximo vídeo A gente vai falar um pouco De cartas promocionais Coleções que foram anunciadas E não lançadas Fim da era Wizards E o começo da Nintendo Sim senhores Nintendo cuidando Do Pokémon TCG Da sua confecção E distribuição Se você gostou desse vídeo Se você jogou Pokémon TCG Conhece algum amigo Jogou Pokémon TCG Com algum amigo Manda esse vídeo pra ele Fala pra ele acompanhar Essa série Espero que gere uma boa Nostalgia em vocês Se você ainda não assistiu A primeira parte do vídeo Já clica aí Vai ter um link na descrição Que vai te levar Pra primeira parte Ou pra playlist já Dessa série Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Cada vez mais Cartas raras Cartas bonitas Estão chegando hein Pokémon Cristal Pokémon Shine Aguarda aí que a história Do Pokémon TCG Tem muito ainda Pra gente chegar Nesse nível maluco Que estamos de coleção Hoje em dia Valeu demais Fiquem com Deus Aquele abraço Bebam água hein Brofish dos Brothers Pra encerrar É nóis Uh